Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. James Webb faz a detecção da primeira molécula de carbono crucial para uma possível vida fora da Terra. Antes de começar a conversa, vale lembrar que já encontramos muitas moléculas cruciais para a vida fora da Terra. O Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha da NASA, SOFIA, o avião. Descobriu hidreto de hélio na nebulosa planetária NGC 7027, localizada a 3 mil anos-luz. A agência espacial japonesa JAXA enviou a missão Hayabusa 2, que coletou amostras do asteroide Ryugo e trouxe para a Terra. Cerca de 20 mil moléculas orgânicas foram encontradas, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e outras. E temos muitas outras descobertas de moléculas orgânicas ou não, essenciais para a formação da vida ou não. Agora, vamos para a grande descoberta do James Webb. Na verdade, quem descobriu foi a equipe que está estudando as imagens do James Webb. O telescópio não mirou para um lugar distante do universo e disse, agora vou descobrir uma molécula. Um novo composto de carbono foi descoberto por uma equipe de cientistas usando o James Webb. Esse telescópio descobre mesmo os cientistas também. É o famoso CH3+, conhecido por cátion metil, pela primeira vez descoberto em uma nebulosa. A nebulosa de óleo. Veja, eu fiz uma foto da nebulosa. Uma molécula essencial, com carbono em sua estrutura. Veja, é carbono. Dentro da molécula, o James Webb fuçou até descobrir uma estrela jovem. Jovem e anã. Uma anã vermelha. Em volta dessa estrela, há um imenso disco protoplanetário. Aquele disco que orbita a estrela com os planetesimais. Que um dia, um ano, um século, milhares de séculos, se formarão em planetas. James Webb queria mais. Neste disco, o protoplanetário há carbono. E assim descobriu o cátion metil. Para você entender de vez o que é um cátion metil, vou explicar. A química orgânica estuda ele. Contém um radical metileno com um próton. Ou ainda um radical metil faltando um elétron. É um carbocátion e um íon e níon. E assim o cátion metil é o mais simples dos íons carbênio. Entendeu? Ele chama muito a atenção. É um composto intrigante. Tem uma propriedade que é só dele. Não se dá muito com o hidrogênio. Então reage muito bem com outras moléculas. E assim ele forma moléculas mais complexas com átomos de carbono. Uma molécula a cerca de 1350 anos-luz da Terra. Como que James Webb descobriu isso? Bem, na verdade, como eu já mencionei, os cientistas deram uma mãozinha. Já suspeitavam que o cátion metil fosse de extrema importância para a química interestelar. Baseado no carbono. Mas nunca, nunca mesmo tinha sido descoberto no espaço. Agora descobriram. E ainda por cima foi descoberta em um disco protoplanetário. Ou seja, onde um dia haverá planetas. Talvez planetas capazes de abrigar vida. Vida nossa. Como que o cientista tem certeza que poderá ter vida nesses planetas? Não tem. Os planetas ainda nem existem. Não se imaginava que pudessem existir essas moléculas em um lugar onde foi descoberto. Pois elas recebem muita radiação ultravioleta da estrelinha invocada. Da anã vermelha. Como se não bastasse, o disco ainda é bombardeado com luz ultravioleta de estrelas próximas. São estrelas quentes, jovens e massivas. A luz ultravioleta pode destruir as moléculas. Mas parece que as moléculas orgânicas completas, descobertas, não se estão se importando com a radiação da estrela. Tudo indica que a luz ultravioleta é mais benéfica do que maléfica. Talvez esteja fornecendo a energia necessária para a formação do composto de carbono. O James Webb ajuda na investigação. Observando outros discos protoplanetários. Onde não há a exposição da luz ultravioleta. Revela grande quantidade de água. Água mesmo. E não derrama? Não. É H2O. Molécula de água. Então, não derrama. E quanto ao disco do sistema D203-506, onde foi descoberta a molécula catilmetil, não foi detectado água pela espectroscopia do James Webb. Estaria a luz ultravioleta alterando a composição química desses discos? É o que o James Webb acredita. James Webb, ele é apenas um telescópio. Quem acredita é o autor principal do artigo científico, Olivier Bernet. Para o cientista e sua equipe, a luz ultravioleta pode ter papel fundamental nas etapas químicas essenciais da origem da vida, produzindo mais catilmetil, o CH3+. Agora, a pergunta que não quer se calar. Como que se descobre uma molécula, a 1350 anos-luz da Terra, usando um telescópio? Resposta, espectroscopia. James Webb é um verdadeiro observatório espacial. Não apenas um telescópio. Possui uma excelente resolução espacial e espectral. Sem falar de sua sensibilidade, o que contribui para o sucesso da equipe científica. Essa resolução espectral permite obter espectros do disco protoplanetário. Esses espectros possuem assinaturas que são iguais aos espectros obtidos de outros compostos aqui na Terra. Então, é só comparar as assinaturas, até descobrir qual seria a compatível existente aqui na Terra. E assim, a assinatura do espectro combina com o catilmetil. E mais um composto foi descoberto no espaço. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Siga-me nas redes sociais. E até a próxima. Fui! O Neodímio é um elemento químico do símbolo ND e número atômico 60. Muito usado nos famosos imãs de Neodímio. Acredite-me, Neodímio não tem nada a ver com esse vídeo. Nem sei por que estou falando dele. O Neodímio não tem nada a ver com esse vídeo. Obrigado.